Leão, leão, mas na verdade ele é um cachorro vida lá, que está preso na corrente de Jeová, pode latir do jeito que for, mas quando ele vê o leão, ele diz a patente dele é mais forte, porque além de leão ele é cordeiro e ele também é carne e lua. Eu venho lhe dizer nesta noite e finalizo aqui, que o cordeiro que vinhou o carneiro que vinha hoje mesmo, está olhando para você e está dizendo, a minha preta o dia está no meio de vocês, para perdoar, para transformar, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para tirar as decepções sofidas e buscadas da vida, eu sou o cordeiro, para perdoar os seus pecados hoje aqui, e eu sou o carneiro, para te gerar como igreja, E eu sou o leão, para te dar vitória nesta perdição. Me levar para mim, por favor, Vicente. O mundo tem que sair do nosso inconsciente nisso, e voltamos a cultuar o cordeiro. Voltar a cultuar o cordeiro. O mundo tem que sair do nosso inconsciente nisso. Aonde está você? Aonde está você? O senhor afastado, afastado e os barulhos conseguem eu? Já procurou socorro e soluções em quantos lugares. Ele está te chamando como me orleia Ele está te chamando como me orleia Ele está te chamando Ele tá te chamando como me orleia Ele quer se chamar como eu contigo hoje Onde está você qual é? Onde está você? Eu quero corrigir Eu quero que acertá-lo Só para toda a sorrida hoje A Ele é a glória, a sempre a fé, a fé, a fé, a fé, a fé, a fé, a fé. Jesus está te achando 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 Jesus está achando Jesus está te 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 achando Jesus está achando Jesus está achando Jesus está achando Jesus está te achando Jesus está te achando Jesus está achando Jesus está te achando Jesus está achando Jesus está te achando Jesus está achando Jesus 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 está achando Jesus 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 está achando Jesus Jesus está achando Jesus 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 está achando Jesus 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 Jesus